Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica-para-todo.com Vocês estão vendo aqui na tela, esse é o vídeo número 5 da nossa série Produzindo o nosso testador de acoplador óptico e LED também Então vocês estão vendo aqui na tela o layout que a gente conseguiu extrair do Eagle No nosso último trabalho, no nosso último vídeo Então a gente está aqui com o layout já na tela, isso aqui é a imagem dele A PCI é essa aqui Ok, isso é só uma demonstração, a parte de cima Ela está bem larga, mas na verdade vai ficar pequena Isso aqui é para processo térmico, então vamos utilizar esse, não o branco O que eu faço é abrir o Microsoft Word ou qualquer outro programa No caso eu não tenho Word aqui, utilizo o OpenOffice que é gratuito E pego a imagem e insiro aqui Insiro aqui para poder mostrar, para poder garantir que elas vão ficar com o tamanho Original da placa, é diferente de pegar a imagem daqui e mandar imprimir direto do teu Visualizador de imagem do teu sistema operacional Então eu jogo ela no Word ou no OpenOffice, garanto, porque tem duas Rodrigo Eu sempre imprimo duas para escolher qual vai ficar mais pretinha, qual vai ficar melhor E a partir daí eu mando imprimir e nesse caso como vai ser o processo térmico, tipo o de ferro de passar roupa Ou prensa térmica ou aquela outra coisa, plastificadora A gente vai mandar imprimir isso no papel próprio para isso e logo em seguida limpar a placa de cobre para poder colar nela Vamos lá Pessoal, então aqui estou com o fotolito já impresso, no caso o papel é amarelo Que é um papel, vamos dizer, especial para a confecção de placa de circuito impresso no processo térmico Isso aqui vende no Mercado Livre ou no AliExpress, eu tenho essas folhas aqui há mais de um ano Porque isso aqui dura muito, eu não faço tantas placas assim Então já está impresso, está bem pretinho, parece, quanto mais preto melhor, né Porque o que é preto é cobre e vai ter que ficar na placa Por exemplo, ali ó, as trilhas pretinhas Então, aqui está impresso no tamanho real Vocês observem que ela tem aqui, tamanho real Vai ficar com mais ou menos 5,5, uma média por 4 e pouco Então é uma placa pequena, daria para ser menor ainda, mas não tem necessidade E a partir daqui já está o fotolito impresso, vou deixar ele guardadinho aqui assim E vamos limpar a placa de cobre para poder botar isso colado nela Ó, temos aqui então, gente, as plaquinhas de cobre Eu já tinha cortado, acabei de cortar, mas não mostrei para vocês o processo cortando Porque isso aqui era junto, né E eu só fiz cortar no meio Sobrou uma banduguela para lá, que está guardada, não precisa E isso aqui é uma folha que eu sempre imprimo no papel sulfite antes Para poder ter certeza que vai dar Eu cortei, fiz uma besteira, cortei muito rente, ó Vamos ver como vai ficar isso, porque eu cortei exatamente no tamanho da placa Normalmente deveria ser um pouco maior que a placa de cobre Para garantir que isso aqui vai ficar bem encaixado Mas agora é fazer o melhor possível Essa parte daqui é só uma demonstração da máscara de componente Para ver que vai ficar bem light a placa E o que eu vou fazer então é tirar esse papel daqui Já tenho aqui a nossa tabunha de bife Já consagrada para isso E eu vou utilizando álcool isopropílico Dá para ler aí? É álcool isopropílico Tá? Álcool para eletrônica E uma palha de aço, malha de aço Aí um bombril, famoso bombril Eu vou limpar essas placas aqui Para tirar a gordura, porque ela está vendo? Está manchada e tal Daí não sei se dá para ver direito Então limpar E depois daqui eu passo ela Ainda lavo na pia com detergente Álcool E agora é um esfregãozinho Para deixar ela brilhando Ideal é sempre Tipo, limpar Passar em uma posição só Passar o bombril, pessoal Numa única posição Ou seja, eu estou aqui na vertical E permaneço assim Ah, é obrigatório? Não, não tem nada aqui de obrigatório É apenas uma preferência pessoal Mas que sempre dá certo Pronto Vocês observam que ela vai ficar A nariz branquiçada Por causa do álcool isopropílico Por causa do bombril E por aí vai Mas óleo já não tem mais Então depois agora Ela vai para a pia Com detergente Vamos passar nessa aqui também Aí já falando com vocês Ah, Rodrigo Vai fazer pelo processo térmico E tudo Por que não faz no fotográfico Eu estou sem tinta Fotossensível no momento E também Porque eu quero tentar Um outro método Que um colega aí Passou um tempão atrás E eu não tentei Mas então vou ficar no básico Aqui que é o térmico E vamos ver qual é Pronto As duas estão aí Passou o álcool isopropílico Agora vou lavar ela Com água e sabão Com detergente E depois volto para cá Para mostrar ela já limpa Tá bom pessoal? De volta pessoal De volta pessoal Placa estão aí Meio já molhada Veio aí do detergente E agora Isso aqui é papel higiênico Mesmo para Secar Não tocar mais o dedo A mão Com gordura Manter só no papel higiênico Mesmo E a partir daí Está bem limpinho Agora é Pegar o nosso fotolito Aqui Vou Recortar E vou colocá-los Presos nessa placa Com fita crepe É o que eu vou fazer Então o que eu vou fazer agora É cortar Botar um aqui O outro lá Fita crepe Nas laterais O mais reto possível E eu retorno Para mostrar para vocês Pessoal Então o que eu falei Para vocês Recortei o fotolito Já está aqui Na placa de cobre Isso aqui é fita crepe Por que fita crepe? Porque ela não pega fogo Nem derrete Quando a gente passar o ferro E essa aqui eu deixei Para mostrar para vocês Não tinha mistério nenhum Mas Vou fazer na frente de vocês Está aí É só dobrar O processo é simples Para garantir que o fotolito Não vai Sair da posição Isso é que é primordial Ele não pode andar E agora eu Em vez de usar o ferro De passar roupa aqui Vou utilizar A plastificadora Vou botar a plastificadora Para esquentar E vamos passar isso lá Pessoal Desculpa a má iluminação Mas eu estou em um lugar Que é ruim mesmo Eu vou botar a placa Que estava lá A gente já colocou A fita crepe Dentro de um papel sulfite Vou dobrar Para colocar aqui Na Plastificadora Tá bom? Porque o papel sulfite Para garantir que essa placa Não vai ficar presa Aqui dentro na lingueta Beleza? E vamos começar Vou passar para o lado Para cima E vou passar umas 3 4 vezes Ok? Vamos ver Viu? Quase fica travada Lá dentro Mas por a gente Ter colocado papel Ela passou Ó A temperatura máxima 150 graus Ó Amassou até um pouco Vambora de novo Mais uma vez Para garantir Eu estou botando uma placa Vou colocar uma de cada vez Tá pessoal? Para evitar Que dissipe calor Nas duas Porque o cobre Ele absorve o calor Então Pronto pessoal Acredito que está bom Está quente para caramba Mas agora eu vou colocar A próxima Tá? Vou tirar essa daqui Está quente Mas eu suporto É o mesmo procedimento Vou colocar a placa aqui Bom pessoal Passei a primeira placa A segunda está aqui Escriou Beleza O papel não presta mais Para mais nada O que a gente tem que fazer agora É tirar a fita crepe E ver Se transferiu Aquela parte negra Para a placa de cobre Quanto menos falha Quanto menos ficar No papel amarelo Melhor Vamos ver como ficou Bom pessoal Tiramos da laminadora Da plastificadora Já tirei aqui As fitas crepe Vou agora tirar devagarzinho Aqui para a gente ver Se essa parada Ficou direita Papel sem cicatriz E a placa está aí Pequenos detalhes Podem ser até possíveis Tipo Alguns ali Mas se remenda na caneta Mas De maneira geral A placa está Está boa pessoal Ok? Então é isso aí Agora Nós vamos Corroer essa placa Vou mostrar Quando botar na bacia De hipercloreto de ferro Para a gente poder Já ter ela pronta Pessoal Então está aí As duas placas O que eu fiz ali Foi Dar uma retocada De leve E escrevi Vamos ver se fica Com a caneta fina Então Temos duas iguais Ah Rodrigo Que parada branca É essa aí E esses fiozinhos pendurados É ó Tem um fiozinho pendurado aqui E a outra também Que é Para a gente colocar Para quem já conheceu O canal Há anos A gente tem Essa giringonça aqui Um servo motor Uma placa Vou colocar Vou colocar aqui Para cá Porque esse negócio Mancha tudo Tem que ter cuidado Por isso Vou colocar Vou abrir Com cuidado Porque isso aqui É imundo Ó Cuidado diretor Isso aqui mancha tudo Ó E vou colocar aqui E vou colocar aqui Pessoal Ó Tira essa coisa azul Vou colocar aqui ó Para poder corroer Uma desse lado Não Uma desse lado E a outra aqui Desse outro lado Tá aí as duas Vou fechar Já já E o que eu vou fazer agora Vai ser ligar Pode deixar aí Vou ligar Para essa bandeja Aqui Ficar movimentando Pessoal Porque eu não tenho saco De ficar movimentando Por eu mesmo não Ó Bota pra cá E ela vai ficar Nessa sambação Aí ó Só tem que descer ali Bora deixar corroer Vamos esperar Bom pessoal Terminou aqui Passou uns 30 minutos Corroendo a placa Lá no percloreto Vocês estavam mexendo Já desliguei Deu ali uma sacaneada Ó No meu R costa E tal Mas isso aqui Eu fiz com a caneta Já nem esperava Que ficasse mesmo Mas a placa Parece que ficou interessante As duas ó Então agora Vamos lavar E depois disso Eu volto E mostro pra vocês Fala pessoal Olha aí Depois da corrosão Tá as duas placas Prontas aqui Na mão Pra rimar Tá aí A diretora tá mostrando Mais duas plaquinhas Aí vocês observam No processo térmico Tem algumas falhas No caso não fica 100% liso O cobre Ah Rodrigo Essas partes mais lisas Aí ó Foi onde eu passei A caneta Pessoal Vocês observam Mostra de perto Ali diretora Olha aí Mas isso aqui É irrelevante Tá bom Porque a placa Tá 100% funcional Tenho certeza Agora o que eu vou fazer Vai ser Tentar pratear ela Pra isso aqui Não oxidar mais Mas a placa 100% funcional Se a gente tivesse Tinta fotossensível Ficaria tudo Perfeito Mas não tem defeito Aqui não Só tem é Já tá bom Poderia ficar perfeito Tá Mas as duas placas Tão aí Mostra na luz Lá diretor Olha lá A placa tá lá Pessoal Show E é isso Agora vamos pratear a placa Isso já entra Nos extras Desse vídeo Audio Jumbo Audio Jumbo